Olá, amigos! É... Começa agora mais um Jornal Cocó Nacional! Notícias da semana, né, Cocó? É... E hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2016, é... E vamos começar a falar pra vocês sobre os animais, é... Os nossos animais que hoje encontram-se muito abandonados por algumas pessoas aí que não têm o mínimo de respeito ao meio ambiente, à saúde e aos próprios animais, é... Porque hoje o animal abandonado, é... Isso é um caso de saúde pública, é... É um caso ambiental, é... Temos que ter mais amores aos animais, é... Então, vou passar um vídeo pra vocês aí, mostrar pra vocês que isso acontece em todo mundo, é... O abandono, onde falta pessoas que deveriam ter mais carinho, mais respeito, é... E por isso, os nossos animais não podem pagar ou ser sacrificados, é... Vamos passar pra vocês o vídeo, como eu estava falando? De um animal que quase perdeu sua vida, quase que teve que ser sacrificado com larvas que atacaram a sua face, onde que pessoas resgataram, é... Pessoas boas, pessoas maravilhosas, é... Resgataram o animal aí para que fosse sacrificado, né, cocó? Então, vamos aí às imagens, né, cocó? É... Tchau, tchau, tchau... Tchau, tchau, tchau... E assim ficou pronto. Então, Cocó, quais são as imagens aí para a gente ver que em todo o mundo existem pessoas boas? Pessoas que prestam serviço à sociedade, aos animais, pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente, com a saúde de todos. Então, como eu ia falar para você, o Rio das Dois para hoje tem o PSA, mas não é o suficiente. A gente falta muita coisa para atender com dignidade os nossos animais, que eles possam ter vidas felizes, tratamentos, castrações, que possam ter recursos de atendimento. O Rio das Dois precisa de pessoas comprometidas, de gestão pública, onde que necessitamos hoje de um hospital veterinário 24 horas e com resgate do animal. É, que pessoas possam ligar para um local onde possam ter atendimento 24 horas, que possam ter um veículo resgatar esse animal para que possam cuidá-lo. É, então, essas são coisas que simples de se resolver, que Rio das Dois para uma cidade milionária, com arrecadações de milhões, e falta hoje, e falta hoje, interesse público. Essa que é a realidade, é, muitas pessoas fazem o que podem nos seus bolsos, é, só que uma pessoa simplesmente não pode pegar um animal na rua agonizando, levar lá para o PSA, que muitas pessoas fazem, chega lá, tem que pedir identidade, CPF, como pão de residência, e para tratar o animal. Só que aí, depois, a prefeitura, será que ela vai assumir a responsabilidade de ficar com esse animal, cuidar até o fim da sua vida, ou fazer campanhas de noções? Então, a gente precisa de campanhas educativas, é, e um local melhor, para que os animais tenham também qualidade de vida, é, é dessa forma que nós temos que mostrar para vocês o que acontece no dia a dia da cidade, é, Eu estive agora, pouco tempo, no interior de Minas Gerais, e rodei pelos bairros, não vi um animal solto na rua, é, lá no norte de Minas, um animal solto na rua, não vi, quando vi os animais da tardinha passeando com seus donos, passeando pelas praças, pelos parques, ou seja, cidades pequenas, que tem arrecadações 50 vezes menores do que Rio das Dois, tem lá uma qualidade de vida, e população de 180 mil habitantes, olha só, Para você ver, o programa animal funciona, como em Santa Catarina, no Paraná, em outras cidades, que funciona o programa animal, então precisamos ter o primeiro passo da sociedade se manifestar e cobrar pelos direitos dos animais, é, existe verba em municipais, destinos, que seja, um milhão de reais, mas 990 mil é destinado para prestação de serviços, é, prestação de serviços, com 10 mil reais durante um ano, dá para dar alimentação aos animais todos? Consegue fazer a castração de todos os animais que necessários? Consegue tratar os medicamentos, os ferimentos dos animais? Então tá aí, é um abandono de escada total, né, cocó? Então, e agora, nós vamos falar de política, política de negócio, é, né, cocó? Então, meus amigos, estamos aí, às beiras das eleições, é, beiras das eleições, né, e agora, vocês vão ver diversos candidatos, é, muitos candidatos, é, oferecendo churrasco, materiais, é, promessas, é, é, meu amigo, até menino cagado, é, menino cagado e vão pegar no colo, é, aí, vocês vão escutar essas musiquinhas aqui, assim, ó, de festa, ó, entendeu? Essas musiquinhas de festa, é, mas depois, quando passaram as eleições, ocorreu tudo, foram os eleitos, quando você vai procurar lá um médico para atender o seu pai, sua mãe, seu filho, vocês vão, escutam essa musiquinha aqui, ó, entendeu? Então, é dessa forma que as pessoas têm que exercer a sua cidadania e respeitar as pessoas, os cidadãos, é, principalmente o seu voto, é, as pessoas têm que fazer como o CGU faz, o TRE faz, é, o TSE faz, votar com consciência, fazer as coisas certas, é, é um papel de cidadão ter que fiscalizar, é, então, vamos mostrar para vocês aí as imagens, né, cocó? O que é preciso, né? É, É isso aí, cocó, é, e continuando a política de negócios, né, cocó, é, nós vamos agora falar da notícia do Jornal dos Municípios, é, Casemiro de Abreu terá que mostrar as contas da saúde, é, é, justiça dá 15 dias de prazo para divulgação dos gastos, né, cocó? É, o secretário Edson Manjes Feste e o prefeito Antônio Marcos têm 15 dias para mostrarem os gastos da saúde, o prefeito Antônio Marcos Lemos e o secretário Edson não poderão mais esconder os gastos feitos com o recurso do Fundo Municipal de Saúde, bem como os pagamentos ao Instituto de Gestão de Humanização, é, contratado em 2013 para gerir parte da rede de saúde, ao custo de 55 milhões, é, decisão nesse sentido foi tomada pelo juiz Rafael Azevedo Ribeiro Alves, nome de doutor, de juiz, né, para você ver, juiz Rafael Azevedo Ribeiro Alves, é, da vara única de Casemiro de Abreu, em ração popular movida pelo vereador Bruno, é, vereador Bruno Miranda, lá de Casemiro de Abreu. O magistrado é um prazo que lhe diz para que todos os dados referidos a licitações, contratos, empenho e pagamentos efetuados pelo setor sejam inseridos no portal da transparência. é muita sacada, né, cocó? É, só com a terceirização estima-se os gastos que já tem um passado dos 120 milhões de reais, né? Tá aí, ó, a ação tem que ser feita. É isso aí é um exemplo de um vereador cobrando em favor, onde para que tenha explicações da evasão, é, dos recursos da população, né, cocó? Então, vamos às imagens aí, né? É... É, cocó, é... E agora, a matéria do nosso amigo Elizeu Pires, né, cocó? Folha de ponto de servidor também vira fantasma em Macaé, é, em Mamacaé, né, cocó? É... Clementino Filho receberia sem trabalhar desde outubro de 2012, é, assombrava o gabinete do prefeito, é, comprovação de frequência solicitada não foi enviada ao Ministério Público, é, cocó? Mais uma sacada! Né, cocó? É... Jogando para a praraera. Mais de três anos após ter conhecimento do problema, o prefeito de Macaé, doutor Aloysio Júnior, o doutor Aloysio anunciou em fevereiro uma operação caça-fantagem e determinou o retorno de mais de 300 servidores em disponibilidade, é, que segundo o governo estariam recebendo sem trabalhar. A seus setores de origem, entretanto, pelo menos um carro da administração municipal não estaria cobrando as investigações, é, aberta pela primeira promotoria de tutela coletiva, é, o lucro local, é, deixando de enviar documentos solicitados. O caso específico é do secretário de turismo de Santa Maria Madalena, é, ô Madalena, Madalena, é, você é o Nomei Querer, Nomei Querer, não tem um jeito pra cantor, né, cocó? É, que é o Clementino da Conceição Filho, é, é, filho do dono da Madeireira Conceição Tavares, é, que fica na tela do Barreto, filho do prefeito daquele município, é, além disso, é, filho do prefeito, é, do Clementino, é, da Conceição, que foi aprovado em 2011 para função de auxiliar de serviços gerais, mas é apontado como um fantasma, é, desde que foi empoçado no cargo de 2012 e colocando à disposição do gabinete do prefeito Doutor Luís, né, cocó? Onde permaneceu até setembro do ano passado, é, então, cocó, é muita sacanagem também lá em Mamacaé, né, cocó? É, então, vamos então aí à imagem da matéria do nosso amigo, Eliseu Pilho, né, cocó? Vamos à imagem aí, né? É, 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 Cristo, é, 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 como eu venho falando pra vocês, iluminação pública está precária aí, não tem funcionado, lâmpadas apagadas, fizemos várias solicitações lá, O secretário lá falou pra gente, o Magno Que ia resolver até o final do mês passado Não resolveu até agora nada Passa que a empresa não recebeu Acho que nem contrato foi feito É ainda, renovação de contrato É muito dinheiro que nós pagamos aí na Iluminação PUC E o dinheiro é de enviar Alguns setores de vida da Iluminação PUC Estão sendo desligados de propósito É, de propósito Mantendo a cidade de insegurança É, porque se eles Se não fossem de propósito, eles teriam acendido lá Para fazer o serviço Então é muita sacanagem Onde que a cidade recebe milhões de reais É, milhões e bilhões É, por dia Aproximadamente 2.800.000 reais por dia É, só esse ano Está previsto a arrecadação Mais de 650 milhões de reais É, só este ano No total, o Guadalhador vai fechar Quase 4 bilhões de reais De arrecadação É, vamos mostrar pra vocês Os índices financeiros De arrecadação Vamos fazer mais aí É É É, cocô É, estamos Está chegando o fim É É, mas eu quero dar um recado aí Para um shake É, vou nem falar o nome Porque fake já fala mentira É Dando recado pro fake Eu, Marco Paiva Defendo a verdade A coragem A coragem A dignidade A ética A família E Também Aos animais Que precisam sim Ser cuidados Mas para isso Nós precisamos Da união Da população É A participação deles É Exercer a sociedade Frequentar a Câmara de Vereadores Como eu faço aí Desde 2013 É Acompanhamento lá Desde a primeira posse do prefeito É cobrar A rede de cafeia protocolos Tragar no Ministério Público Tragar para a CGU Exercer sua cidadania Então A visão de esses feitos A única bandeira Que eu levanto Que eu vou balançar É a bandeira Da população De Rio das Ostras Né, cocô É isso que nós fazemos É Não adianta fake Tentar insinuar Não adianta dar resposta Porque o nome já fala fake Mentiras E nós vivemos de verdade Doa a quem for Essa é a nossa ética E moral Né, cocô Então Então por isso Que nós divulgamos Sempre os fatos Com transparência É Essa forma de sátira É Para poder também Alegra as pessoas Porque só tem desgraça Em Rio das Ostras É A insegurança Aumentou totalmente É A violência Está aí Mulheres com medo De voltar no trabalho tarde Pessoas que ainda vão estar na faculdade É Senhores Meninas Com medo de ir para a escola Por causa do estupro Que aumentou tanto Entendeu Isso aí É o esfecho do tom Por quê? Muitos aí Se desfaçam Para defender As suas tetas As suas regras São até pagos para isso É Para querer falar Bom das pessoas Mas nós estamos aqui Com a verdade Né, cocô É Então E agora Eu vou deixar vocês aí Com o nosso Cocó Charge É Com o nosso Cocó Charge É O Cocó Charge Nosso Vai ser hoje Especial Sobre Malandramente Né, cocó É Malandramente E termina agora Mais um Jornal Cococional Notícias da Semana É Um ótimo Sinal de Semana E nós se vê por aí E nós se vê por aí Né, cocó É Tchau E nós se vê por aí Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai, safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Ai, safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí Malandramente Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai, safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Ai, safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí E mandou um recadinho pra mim 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 E mandou um recadinho pra mim